você conviveu ali peso por peso os 5 mais poderosos na visão do Rinaldo Santos já te contaram que tinha um cara que o apelido dele realmente era poderoso era só poderoso era um faixa azul era o original aquele ali era poderosíssimo dava apelido em todo mundo gente finíssima e não faltava o treino até a ginástica dele era poderosa a ginástica dele era diferente flexãozinha, flexãozinha todo mundo fazendo 10 ele fazia 3 vamos lá, vamos fazer a flexão era assim, um louco completo vamos lá, Manimal Manimal tirava o caço do sério Manimal tirava o caço do sério tinha um que eu acho se eu não me engano eu acho ele era neto do Austro Zégio ele até entrou bem antes de mim na academia, ficou muito meu amigo eu não sei qual foi a faixa que ele parou eu vi na faixa azul eu não sei se ele pegou roxa, marrom e preta lá na academia não pegou tá o famoso Lambe-Lambe aquele ali, meu Deus do céu o Lambe-Lambe tirava todo mundo do sério tirava o caço do sério também e o Lambe-Lambe prenderam ele com uma fita no poste na rua e todo mundo batendo nele então ele ele ficou preso botaram fita amarraram ele no poste nunca tinham feito isso com ninguém amarraram ele no poste tiraram sem camisa e ele todo lanhado ele gritando pros outros na rua pra pedir pra desamarrar ele e tudo ele apanhando isso aí foi bolão foi o Clóvis a galera mais antiga ainda do que eu prenderam ele lá esse aí era poderosíssimo tá Alan muito poderoso Alan muito poderoso mas dois também que quando estavam na academia tiravam o caço do sério Parrupinha e Vinicinho o Vinicinho veio bem depois tá que o Vinicinho quando eu era faixa azul quando eu fui pra roxa aí que o Vinicinho pegou azul mas ele era azul juvenil ele colou na gente depois e o Vinicinho era aluno de um animal já era poderoso lá no animal quando o Vinicinho migrou pra academia nossa senhora era brabo o caço tinha que chegar entendeu e mandar atirar agora o pessoal falou que na época áurea na época da antiga tá quando eu peguei o grau deles de poderosidade já tava um pouco menor era Pinduca era Peixotinho é Cássio Cardoso tá tinha a galera o resto já era poderoso mas mais tranquilo agora eu vou te falar quando eu tava Parrupinha Vinicinho nas gritarias lá o Cássio ficava louco e às vezes até vinha a culpa pra mim eu levava a culpa porque o Parrupinha às vezes chegava o Cássio alguém tá sendo tangido aqui aí o Parrupinha tá vendo que é o Rinaldo né aí eu falei Cássio que isso o Parrupinha chegava ele tá gritando tá igual uma gralha e tudo tirava o coroa do sério tirava mesmo tirava o coroa do sério mas um animal encabeçando assim na frente aí tinha um gabalão tinha um gabalão gabalão era o irmão era o Ademildo era o irmão do Albertinho tá Albertinho apaga a vela o pai era o apaga a vela o Albertinho herdou o apelido e tinha um gabalão gabalão é um remédio que você tomava pra ficar mais calmo então às vezes você falava com ele um casca grossa violento teve oito mães de leite ele era peso pluma mas tinha uma força descomunal Floresta todo mundo fala que de repente foi tanto que ele mamou de tanta banha diferente ficou um touro era sarado colocaram esse homem pra trabalhar de segurança numa Oktoberfest tá e ele gostava ele gostava de tomar um grau tá tinha uma resistência violenta pra bebida e era um negocinho desse tamaninho um gás violento treinava todo dia dormia na academia aí quando botaram ele lá como ele era pequenininho ele era uma casca grossa ó você vai ficar aqui tomando conta da chopeira Floresta Floresta chegou lá tava ele caído lá do bairro de chope com a torneirinha que assim ele assim ó todo babado foi mandado embora depois do primeiro dia ele vai embora aí o Carson culpou o diretor lá da lá da lá da brama falou porra vocês são malucos porra vai botar o gato pra tomar conta do leite porra vocês são malucos não pode esse também era muito poderoso muito poderoso aí depois vem o resto da lista porque aí é mais tranquilo mas esses daí você pode anotar esses daí se você chamar pra uma festa esses daí se você chamar pra uma festa tem tem graças a Deus hoje tem bastante câmeras que eu tenho que botar se tiver segurança tem que prestar atenção porque é um negócio assim fora do comum entendeu um animal cada história que nossa senhora um animal o cara teve que mandar embora de um campeonato ele lutou um campeonato tá história virídica 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 tá uma animal foi lutar não poderia acontecer o que aconteceu teve uma tragédia nesse dia o cara só chama isso como tragédia tá o campeonato foi do Monte Líbano tá o Pinduca dava aula lá e os campeonatos lá pegavam fogo e nesse campeonato foi lutar uma animal contra o ET do Oswaldo Alves e o Pinduca de Juiz não podiam lutar esses três no ringue não podia não podia não podia foi a combinação mais imperfeita que podia existir tá vamos lá e aí a luta começou aquela porrada ali o ET era duro pra cacete o animal também os caras lutando a época áurea deles de faixa roxa o animal tinha acabado de pegar roxa o ET tinha acabado de pegar roxa os caras tinham destruído todo mundo na azul e naquela época o juiz era muito mais voltado realmente pra porrada então quando a luta sai pro lado de fora não tinha esse negócio do juiz mandar parar a não ser que o juiz entrasse na frente dos dois hoje o juiz manda parar você volta você pode voltar de costa pro cara o cara não pode te atacar naquela época era comum você voltar de costa ou tu voltava correndo ou tu voltava correndo de costas pra olhar o cara se tu virasse o cara pulasse nas tuas costas era legal era um negócio mais voltado pra realidade mesmo era rinha era rinha então quem ia assistir um campeonato de jiu-jitsu falava meu irmão meu irmão os cara são loucos e aí aquela gritaria aquela gritaria o Pinduca falou alguma coisa o Manimal pensou que tinha mandado parar meu irmão aí o Manimal quando virou o ET foi atrás dele pegou aí negou o Manimal negou para 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 o Manimal conseguiu tirar o gancho e girar quando o Manimal girou o Manimal deu um bate-staca com o ET já valia aquilo aí a torcida porra porrada porrada o Manimal não foi desclassificado e com isso o Pinduca também não conduziu pra parar pra falar nada Pinduca ficou falando com os dois poderosos lutando e um poderoso de luz aí negou o Manimal ele faltou com respeito o cara quer estrangular negou o ET ataca ele negou o Manimal vai na tua sagrada sagrada ele começou sagrada 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 pô tu imagina o campeonato entupido foi o primeiro campeonato no Monte Líbano o segundo que o presidente deixou porque tiveram vários campeonatos lá ele nunca mais tirou o Jiu Jitsu o Sérgio o Raza de Ola depois que era do Pinduca hoje o Abirian que está lá toda a gestão que tinha de presidente nunca tiraram o Jiu Jitsu de lá o Manimal no meio da luta todo mundo gritando pra ele o Floresta o Manimal vai me olha pro céu é como se fosse o céu ele me olhou pro teto do estádio me faz o sinal da cruz e me entra dando uma cabeçada no Eterno aí a porrada começou a comer final da história o Pinduca desclassificou os dois era a primeira luta do peso o Pinduca